Hi everyone! How are you? Fine! I am teacher Ana Cláudia, professora de inglês da Escola Municipal João Salto. Estou aqui hoje para nós fazermos juntos a atividade número 4 dos oitavos anos, adjetivos e seus opostos. Let's study English, oitavos anos! Vamos lá então! Olha, primeiramente eu fiz aqui um vocabulário que é para que fique mais fácil para vocês fazerem a próxima atividade que vem aí depois, ok? Então vamos ver aí juntos. Aqui tem todos os adjetivos que tem na próxima atividade e o significado de cada um deles, ok? Vamos lá! Então começando. Clean, limpo. Long, pode ser longo ou comprido. Thick, grosso. Dirty, sujo. Short, curto. Thin, fino. Mais alguns aí. New, novo. Old, velho. Big, grande. Small, pequeno. Heavy, pesado. Light, leve. Hot, quente. Cold, frio. Strong, forte. Weak, fraco. Beautiful, bonito. E ugly, feio. Fast, rápido. Slow, devagar. Olha, então todos esses daí eu coloquei o significado e os opostos, quer dizer, o contrário deles. Então nós vamos ver aí exatamente isso, o contrário desses adjetivos em inglês. A atividade, ela é muito simples. Vocês vão procurar no caça-palavras, esse que está aqui, né? Vocês vão procurar os adjetivos e seus opostos. Que adjetivos são? Esses que tem nessa lista aí de 1 até o 20. Então vamos ler juntos quais são. 1 clean, 2 dirty, 3 long, 4 short, 5 thick, 6 thin, 7 new, 8 old, 9 big, 10 small, 11 heavy, 12 light, 13 hot, 14 cold, 15 strong, 15 strong, 16 weak, 17 beautiful, 18 ugly, 19 fast e 20 slow. Depois que vocês acharem todos eles, aí vocês vão numerar cada figura com o seu adjetivo correspondente, certo? Então aí vocês vão vendo. Number one é o clean. Clean significa limpo. Então vocês vão procurar uma imagem que seja relacionada com alguma coisa limpa. Depois o dirty, que é o oposto dele, sujo. Então vocês vão procurar uma imagem aí que tenha alguma coisa relacionada com qualquer coisa suja. E aí vocês vão colocando o número correspondente aí em cada imagem, certo? A atividade é essa, gente. Primeiro vocês vão encontrar os adjetivos, esses 20 aí. E aí depois vocês vão numerando de acordo com cada imagem relacionada a eles, certo? É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham entendido bem. Vejo vocês na próxima lição. See you. Bye, bye, oitavos anos.